Quando o vento de Deus Se ainda não sentiu o vento de Deus soprar em você Sinta o vento soprando e o fogo de Deus aqui vai acender Vento de Deus, comece agora a soprar Vem derrubar as barreiras, vem vento de Deus aqui nesse lugar Vem vento do Espírito, vem vento impertuoso Pois agora eu quero ver o fogo acender no meio desse povo Para acender o fogo tem que soprar senão ele não pega Eu sei que aqui tem fogo, pois vejo muitos irmãos que se alegram O vento está soprando e esses irmãos o fogo vai pegar Esse fogo vem do céu e todos aqui queimados vão ficar Vento de Deus, comece agora a soprar Vem derrubar as barreiras, vem vento de Deus aqui nesse lugar Vem vento do Espírito, vem vento impertuoso Pois agora eu quero ver o fogo acender no meio desse povo Quando Deus formou o homem em suas narinas, ele soprou Para o homem de vida, recebeu o sopro do Senhor Se em nosso meio existe alguém que não tem vida, o Senhor vai soprar E o crente que está morto, o Senhor agora vai ressuscitar Vem vento de Deus, comece agora a soprar Vem derrubar as barreiras, vem vento de Deus aqui nesse lugar Vem vento do Espírito, vem vento impertuoso Pois agora eu quero ver o fogo acender no meio desse povo Vem vento do Espírito, vem vento de Deus, 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 vem vent Que dia tão triste será aquele dia, dia do Senhor? Quando aparecer e o sol escurecer, não der sua luz. O mundo assustado e a noite, então, se espalhará. Jesus Cristo já veio e o povo sumiu, sumiram lá. Sumiram no ar, sumiram no ar, sumiram no ar, pra não mais voltar. Sumiram no ar, sumiram no ar, sumiram no ar, sumiram no ar. Para quem ficou vai ser muito triste, sei que vai chorar. Mas pra quem subiu, será alegria, no céu vai cantar. Muitos vão dizer que o povo sumiu, no desculpador. Mas não será verdade, foi Jesus que veio e os arrebatou. Sumiram no ar, sumiram no ar, sumiram no ar. Sumiram no ar, sumiram no ar. Foram pra se eu. Sumiram no ar, sumiram no ar. Foram pra se eu. Sumiram no ar, sumiram no ar, sumiram no ar. Foram pra se eu. Sumiram no ar, sumiram no ar, sumiram no ar. Foram pra se eu. Sumiram no ar, sumiram no ar, sumiram no ar. Fala comigo, Senhor, agora. Fala comigo, preciso tanto. Fala comigo, pois eu te amo. Fala comigo, é o que quero e espero. Quero seguir os seus mandamentos. Muda minha vida, meus pensamentos. Quero que limpe o meu coração. A minha vida está em tuas mãos. Vem falar, eu preciso demais, hoje ouvi sua voz. Vem tocar em meu ser, envolver nesse grande amor. Sua graça me basta, Jesus, tu és meu Senhor. Quero seguir os seus mandamentos. Muda minha vida, meus pensamentos. Quero que limpe o meu coração. Quero que limpe o meu coração. A minha vida está em tuas mãos. Vem falar, eu preciso demais, hoje ouvi sua voz. Vem falar, eu preciso demais, hoje ouvi sua voz. Vem falar, eu preciso demais, hoje ouvi sua voz. E derruba essa paz, seu poder. No meio de nós. Vem tocar em meu ser, envolver nesse grande amor. Tua graça me basta, Jesus Tu és meu Senhor Tua graça me basta O que aconteceu, irmão, com teu sorriso De alegria escampada em teu rosto Para onde foi o amor que havia em seu coração Tua fé e esperança, onde são? Eu não quero acreditar que tudo terminou Nem tão pouco aceitar tua derrota O inverno vai passar e vai chegar a primavera Não desista, pois, irmão, o céu te espera Vem, irmão, estamos no fim da jornada Na última milha da estrada Não vale a pena desistir agora Luz, irmão, sei que é difícil prosseguir em frente Mas vai valer a pena sermos crentes Bem perto estamos da nossa vitória Eu não quero acreditar que tudo terminou Não tão pouco aceitar tua derrota O inverno vai passar e vai chegar a primavera Não desista, pois, irmão, o céu te espera Vem, irmão, estamos no fim da jornada Na última milha da estrada Não vale a pena desistir agora Luz, irmão, sei que é difícil prosseguir em frente Mas vai valer a pena sermos crentes Sempre assistamos da nossa vitória Vem, irmão, estamos no fim da jornada Na última milha da estrada Não vale a pena desistir agora Luz, irmão, sei que é difícil prosseguir em frente Mas vai valer a pena sermos crentes Bem perto estamos da nossa vitória Luz, irmão, sei que é difícil prosseguir em frente Pouco a pouco a chama foi se apagando Você nem percebeu Foi aos poucos o amor se esfriando Até que então morreu Sem dizer uma palavra Foi saindo Decidido a viver novas emoções Resolveu ir conhecer outros lugares Decidiu ir navegar em outros mares Escolheu o mundo e suas ilusões Queria tanto outra vez amigo Te chamar de irmão E como antes te saudar com a paz do Senhor Se eu pudesse entrar e adentro do seu coração Pra acender de novo a chama do primeiro amor Veja só agora amigo seu estado Paz e sem vida Paz e sem vida Rosto triste e coração amadurado A uma ferida Mas o pai espera ainda é tua volta Mesmo estando longe não te esqueceu Nunca é tarde e recomece novamente Volte logo vem a ser de novo um crente Vem dar vida a este amor que já morreu Queria tanto outra vez amigo Te chamar de irmão E como antes te saudar com a paz do Senhor Se eu pudesse entrar e adentro do seu coração Pra acender de novo a chama do primeiro amor Pra acender de novo a chama do primeiro amor Santo, 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 santo é o Senhor Santo, 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 santo E sem me cansar irei entoar um cântico assim Santo, 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 santo é o Senhor Santo, 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 santo é o Senhor Eu não me controlo ao lembrar eu choro de tanta saudade Da minha mansão ao lado de João na linda cidade Quando eu lá chegar irei conversar com os meus irmãos Mas primeiro eu quero abraçar meu Jesus Cantar esta canção Santo, 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 santo é o Senhor Santo, 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 santo é o Senhor Santo, 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 santo é o Senhor Santo, 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 Santo é o Senhor Derramei o meu sangue Sofri muito por te amar e agora o vejo Tão distante Você foi o motivo que levou-me a morrer Lá na cruz Só você não fez Eu sofri por te amar Eu morri pra te salvar Oh, meu filho Eu te quero ao meu lado Eu te espero em meus braços, filho querido Você se foi, não mais voltou Volta pra mim Te quero aqui Juntinho a mim Volta, filho Eu sofri por te amar Eu morri pra te salvar Oh, meu filho Eu te quero ao meu lado Eu te espero em meus braços, filho querido Oh, meu filho Eu te espero em meus braços, não mais voltou Volta pra mim Te quero aqui, juntinho a mim Volta, filho Te quero aqui, juntinho a mim Volta, filho Volta, filho Volta, filho Volta, filho